Falando especificamente de renda, 300 mil reais em fundos imobiliários, isso vai depender bastante também do que você tem na sua carteira, mas você consegue alguma coisa em torno de 2.500 reais por mês, todo mês, de renda passada. O SCPF é um fundo de shopping, ele tem uma vacância bem alta, é monoativo e ele tem uma liquidez muito, muito baixa. Então se você for estudar esse fundo, estuda aí com bastante cuidado, porque ele tem aí alguns riscos bem grandes. Taxa de administração em fundo imobiliário é cobrada automaticamente, cada fundo tem sua taxa, então confira o regulamento do seu fundo e você não precisa se preocupar em pagar. O rendimento que você recebe já está descontado de todas as taxas e todas as despesas. Sim, um menor de idade pode sim investir, inclusive quanto mais cedo começar melhor para os juros compostos trabalharem com mais força ao longo dos anos, só fica ligado aí quando você for criar sua conta, porque provavelmente seus pais vão precisar te ajudar nesse processo. Eu acho os FIIs excelentes para você começar, porque é uma porta de entrada muito boa para a renda variável e tem renda mensal passiva todos os meses, inclusive a gente está com uma promoção de 50%, só R$ 5,00 por mês para você ter acesso à assinatura Start com uma carteira de ações e fundos imobiliários. E aí